Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como mostra aí no título do vídeo, eu vim trazer as 5 coisas que fizeram o meu cabelo crescer. Eu vou colocar aqui uma foto antes, quando eu cortei o cabelo. E agora vocês veem o meu cabelo que não tá. E vamos lá. A primeira coisa é ter um cronograma capilar. E pra que serve o cronograma capilar? Ele avisa quando você tem que hidratar, nutrir e reconstruir seu cabelo. Eu vou dizer aqui a diferença entre nutrição, reconstrução e hidratação. A hidratação capilar é um processo que, como o nome já diz, é feito para hidratar as madeixas, ou seja, o cabelo. A principal função da hidratação é repor a água e a umidade dos fios, trazendo o efeito de maciez, maleabilidade e suavidade dos cabelos. É pra devolver a água dos fios. Não a água quando a gente lava, mas a água dentro do fio em si. Nutrição ou uma equitação, como é conhecida, é feita para repor os lipídios, ou seja, a gordura dos cabelos. Não aquela oleosidade que deixa os cabelos assim, grudados na cabeça, como tá o meu. Mas, tipo, o alimento pra ele ficar vivo. E reconstrução é feita para repor a massa e queratina do fio, ou seja, é feita para fortalecer os fios, devolvendo a massa, proteína e aminoácidos que podem ser perdidos naturalmente ou nos processos químicos. Essa é a primeira dica que eu dou. Tenha um cronograma capilar. Eu vou deixar aqui, em algum lugar aqui da tela, a foto ou alguma imagem do meu cronograma capilar. Assim que você abrir, ele vai pedir pra você como é que tá seu cabelo, se você usa muito chapinha, se você não usa chapinha e tudo mais. E a segunda dica que eu dou é o óleo de rícino. Isso aqui fez o meu cabelo crescer muito. Eu cortei o meu cabelo aqui e ele cresceu mais ou menos aqui. E depois, meu cabelo tava maior, gente, porque eu cortei tem um mês. Eu cortei dia 15 de março. E eu gosto de usar o óleo de rícino. Ele é ótimo pra crescer o cabelo. A terceira dica que eu dou é óleo de coco, gente. Tem aqueles óleos de coco em pote, que é pra pessoa passar. Mas esse daqui eu comprei só pra passar quando lavar o cabelo. Não pra deixar ele na hidratação, mas pra lavar e passar ele. A quarta é pra reconstrução. Eu uso esse daqui, que é da Skaff. Não sei o que, eu sei que isso aqui é de reconstrução. E ele é baratinho, foi R$21,00. Vem outro negocinho, que é um papelzinho, assim, que tem um negocinho dentro, que é o quarto passo. São quatro coisinhas que vêm dentro. Só que já acabou. Eu vou comprar mais. Esse aqui, se eu não me engano, foi R$6,00. Foi R$6,00. E esse daqui foi R$2,25. E a quinta dica que eu dou é não usem chapinha, gente. Não passem nenhum produto químico no seu cabelo, porque danifica bastante. E se vocês forem passar chapinha, secador, ou se você tem cabelo cacheado, aqui esse negócio que cache o cabelo, bebeliza essas coisas, vocês usem um finalizador ou um protetor térmico, que ele ajuda a proteger os fios e a preparar os fios para receber aquele processo químico. E essa aqui não tá na dica, mas o que eu digo, se vocês querem que o cabelo cresça, não cortem, gente. Não cortem. O povo diz que cortar o cabelo ajuda ele a crescer. Não, gente. Não ajuda. Se vocês cortarem as pontas e tiverem muito, muito, muito quebradiças, por pontas duplas, vocês passem óleo de rícino. Agora, não cortem o cabelo, porque se cortar ele não vai crescer. Isso que o povo diz que corta no cabelo e ele cresce é ilusão, gente. Ele não vai crescer você cortando. Ele vai crescer se você hidratar, nutrir e reconstruir o seu cabelo. E as dicas foram essas, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijinho e até o próximo vídeo. Um beijinho e até o próximo vídeo.